Por que os indígenas estão entre os grupos prioritários para a vacinação contra a Covid-19? Bom, nesse início de vacinação contra a Covid-19, em que as vacinas estão começando a ser produzidas, a quantidade de vacina disponível ainda é muito pequena para vacinar todos que precisam e devem ser vacinados, tanto no Brasil quanto fora do Brasil. Por isso, os governos desse país, assim como o governo brasileiro, decidiram vacinar primeiro os profissionais de saúde. Precisam estar bem saudáveis para continuar atendendo os doentes. E também alguns grupos da população que ficam em maior risco de adoecer e morrer pela Covid-19. Esse é o caso dos povos indígenas, por exemplo. Vários estudos têm mostrado que, tanto nas aldeias e terras indígenas quanto nas cidades, os indígenas têm ficado mais doentes de Covid-19 do que a população não indígena. Assim como têm morrido mais com a Covid-19 do que a população não indígena. Isso não é uma situação exclusiva dos povos indígenas. Outras populações também estão sob maior risco de adoecimento e morte pela Covid-19. Como a população idosa, a população que vive institucionalizada, os ribeirinhos, os quilombolas. E as pessoas com doenças crônicas, por exemplo, como diabetes, hipertensão, obesidade e doenças pulmonares crônicas. Mas assim que mais vacinas forem produzidas, mais pessoas vão sendo vacinadas, sempre seguindo essa lógica de que quem tem maior risco de adoecer e morrer vai ser vacinado primeiro. Até que toda a população brasileira adulta seja vacinada contra a doença. E aí